Vamos ver quem mais tá aqui. Mano, Vini Augusto, quando The Noite acabar, daqui uns 20 anos, sei lá, você vai aguentar tudo isso aí. Você pretende criar outra noite sua de stand-up em algum lugar pra chamar sua gente de zoeira boa, pra dar oportunidades aos open mix e pro Fábio Rabin entrar depois de tirar? Então, Vini, na real eu pretendo voltar pros palcos aí conforme o stand-up for voltando pro cenário. Eu fiquei me afastado porque eu fiquei muito dedicado esses anos a estabelecer o Talk Show, que é um programa diário dificílimo. Eu já expliquei isso numa live que eu fiz com o Oscar Filho. Quem tiver curiosidade, vai no YouTube e coloca Cia da Comédia Stand-Up e Danilo Gentili. Eu fiquei duas horas de papo conversando com eles a esse respeito. Mas só pra você saber, hoje mesmo, eu acabei de criar um logo aí que eu vou começar a fazer um show com o Oscar Filho e o Diogo Portugal. Toda quinta-feira, vou chamar de Comédia Raiz. Comédia Raiz. Eu, Diogo Portugal e o Oscar Filho. Só os velhos da comédia fazendo o show toda noite. E mais um convidado novato que a gente vai estar dando oportunidade. Então, fique ligado nas minhas redes aí, que eu pretendo voltar a fazer show e escrever. A Amanda mandou outra. A pandemia... A Amanda mandou outra. Obrigado.